Não, obrigado Dolphins. Eu já peguei o cabelo. Eu poderia te chamar agora. Edward! Você está bem? O que aconteceu? É pior do que... nós não podemos. Você tem que ser cuidado, Rebeca. A luta está cheia de zombos e monsternos. O que é isso? 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 Que voce na terra. Oha! Ok! Agora tem nada mais... Ok, está fechado. Então vamos lá de volta. Por isso eu não consegui mais. Enrico, olá! Você pode me ouvir? Por favor, responde! Rebeca, eu posso ouvir. Agora, escutem-se. Nós recebemos uma informação detalhada de fugirão de um documento que houve no arquiteto. Deixem-se o que matou as muitas pessoas 23 pessoas. 23 pessoas... Nós também estamos procurando uma institucionalização. Então, mantenha-se a guarda. Enrico! Cáptain! Olá? Olá? Ah, boa atenção! Tchau! 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 Vamos tentar procurar. Vamos ver o que temos feito. Tchau, tchau! Vamos poder co-operar com você? Você? Por favor, você vai tentar, enquanto eu estou aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui é uma informação. Desculpe-me, senhor. Senhor! 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 Quem é esse cara? Quem está fazendo o treino? Vá e veja a primeira carro de ferro. Escute! Nós temos que cooperar com os outros. Entendem isso? Você tem que ir embora? Bem, eu... Eu vou... Você tem que ir embora, garota! Ou talvez você goste de ser um bebê. Tudo bem! Mas você só se lembrar, eu vou te ensinar se você tentar qualquer coisa com você. Ok. Agora, você tem essas com você. Se você encontrar alguma coisa, dê-me uma chamada, tudo bem? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?